Hoje tem livestream às 8h30, sobre o que? Sobre We Are Backends. Vocês conhecem a série We Are Backends? Dessa vez vai ser We Are Backends ao vivo, cara. Vai ser zoação ao vivo. Estamos com quem? Vem aqui. Tirem, vai. Pode ir bem lá daqui. O que mais? Secou. Olha aqui, ele tá careca hoje. Então é isso, galera. Não perca. 8h30, 8h30 bem rápido, cara. Chama a Urizada que vai ser ao vivo. Vai ficar gravado e a gente vai ver se a gente faz zoação ao vivo, cara. Entendeu? Vai ser comer batata com chiclete e feijão e merda. Entendeu, né? Beleza. Já entenderam? Então, 8h30 ao vivo aqui no canal. Não compareçam, galera. Compareçam. Quero a presente de todos vocês. Um beijo grande. Tchau.